ou se vai apoiar um candidato de oposição. Ney Lopes de Souza, bom dia, bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia, Ney. Bom dia, Virginia, bom dia, Laura, e bom dia aos ouvintes. Hoje é um dia cheio de novidades, viu? Muita novidade. Temos muito o que conversar, nosso blocão de política hoje está bem movimentado, notícia local, nacional. Deixa eu ir para essa local aqui que eu queria ouvir sua opinião. Bom, PSDB, Ney Lopes, é o partido certo para o Tucano Ezequiel? Porque eu nunca vi um muro tão grande. É, e o muro grande, a queda é maior, né? É um perigo, precisa ter um bom paraquedas. Mas o que a gente vê é que é uma clara tendência do PSDB, da maioria, no caso, dada pelo deputado Izequeira, de apoiar a Fátima Bezerra. Porque se ele quisesse apoiar o Fábio Dantas, já estaria nesse bloco, que foi justamente o lugar de Fábio que foi oferecido a ele. Se ele está relutando, querendo ouvir, na verdade é uma tendência que dificilmente será alterada. Pois é, Ney, também não tenho nenhuma outra expectativa diferente da posição de Ezequiel. Até porque, bem no passado super recente, em 2018, aconteceu a mesma coisa. O filme está se repetindo. Metade do PSDB ficou com a candidatura de Carlos Eduardo, e aí, na época, tendo à frente o deputado estadual Gustavo Carvalho, e a outra metade de Ezequiel ficou com o Fátima, né? Pode. Mesma história. Laura? Exatamente. Pois não, Ney, pode complementar. Não, eu quero concordar com o que Virginia disse, só. Ney, eu queria agora saber de um perdão especial que aconteceu do presidente Jair Bolsonaro, e está gerando muita repercussão, inclusive, se é constitucional ou não. Como é que aconteceu isso, Ney? Explica aí para os nossos ouvintes. O que é esse perdão. O que é esse perdão. O que é essa graça. O que é essa graça. E, mais uma vez, um perdão acontecendo, mais uma vez, na briga entre o TSE, o TSE e Jair Bolsonaro, né? A questão da democracia, a questão da liberdade de expressão, como é que fica tudo isso? Olha, eu vou tentar resumir, mas não é fácil. Me dê um tempinho, para não ficar muitas dúvidas. Existe, desde a Constituição de 1824 no Brasil, o indulto, que é também uma forma da concessão da chamada graça, quando ela é individual. Em 2019, houve no Brasil um questionamento muito sério sobre a concessão de indulto feito pelo presidente Michel Temer. E esse assunto foi para o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo tomou uma decisão. Não foi unânime, mas foi uma decisão por maioria. Para analisar este caso, do decreto do presidente Bolsonaro, que concedeu indútil ao deputado Daniel Silveira, após ele ter sido condenado, Bolsonaro, é preciso a gente ter uma visão jurídica condicional e deixar de lado o fanatismo político, quer seja pró ou contra Bolsonaro. É preciso olhar o Brasil, porque isso pode ser uma provocação até para pôr em risco as eleições de outubro, na medida em que o país se convulsione de tal maneira que se diga que não há condições de ter eleição, decretar estado de sítio, etc. Essas provocações devem ser evitadas. E a única maneira é o bom senso. O bom senso que não significa recuar, não significa covardia, mas significa encontrar a solução possível para que o país caminhe para a eleição, que é o mais importante. E o caminho que eu vejo, Laura e Virgínia, é o seguinte, é dado, sabe por quem? Por Alexandre Moraes. Em 2019, quando foi questionado o indulto de Michel Temer, o relator cujo voto foi vitorioso no Supremo foi Alexandre Moraes. Então, agora, a meu ver, é seguir o que Alexandre de Moraes disse em 2019, independente de ser favorável contra a A, B ou C. O que é que disse o ministro Alexandre de Moraes em 2019? Eu vou recorrer aqui ao computador, para ser literal. Ele disse, não compete ao Supremo reescrever um decreto. Ou o presidente extrapolou sua competência, ou o presidente, mesmo que o Supremo não concorde, atendeu à exigência constitucional. Quer dizer, Alexandre Moraes disse que o presidente tem competência, e o Supremo aprovou, para indultar. Indultar significará apenas não cumprir a pena de privação de liberdade. A questão do mandato, por exemplo, é outra questão, que aí sim vai ter que ser debatida. Embora o presidente Bolsonaro tenha incluído também no indulto a questão do mandato, mantendo o mandato do deputado Daniel Silveira. Isso não é pacífico, porque existe no Superior Tribunal de Justiça uma súmula que diz que o indulto atinge apenas o cumprimento da pena, não a parte acessória. Então, para que o deputado Daniel Silveira mantenha o seu mandato, é preciso que o Supremo revogue essa súmula do Superior Tribunal de Justiça. Se ela for mantida, ele não terá o seu mandato de volta e ficará ineligível. Mas o cumprimento da pena de privação de liberdade será cumprida conforme o decreto do presidente da República. Será que Alexandre de Moraes lembrou dessa declaração do indulto? Que ele mesmo deu? Eu não sei. Se não lembrou, está dando uma dor de cabeça a ele. Porque realmente eu já estou vendo nas redes sociais vídeos com áudios do voto dele. E, afinal, quando ele fez isso, foi na época do presidente Temer. Hoje, a assessoria do presidente Bolsonaro orientou-o nesse sentido. Além disso, além disso, Lauren, o decano do Supremo, Celso de Mello, tem votos também dizendo que é absolutamente condicional o presidente conceder indultos ou graça, como é o caso do deputado Daniel Silveira. Além disso, você vai encontrar outras jurisprudências na mesma linha. Nos Estados Unidos, cujo constitucionalismo influi muito no constitucionalismo brasileiro, indulto é reconhecido como competência do presidente. Clinton deu indulto a um irmão dele que era traficante de drogas e não foi nem questionado no Supremo. O presidente Ford deu indulto a Nixon, quando ele foi afastado por impeachment. E há vários... O presidente Trump deu indulto a 79 correligionários dele. Tinham trabalhado com ele na campanha e tinham sido condenados por crimes que ele indultou. Então, por mais que a gente não concorde, não concorde, que o bom senso do cidadão que está me ouvindo... Mas isso é um absurdo. Bem, isso cada um tem o direito de pensar. Eu até vejo, do ponto de vista pessoal, certas restrições. Mas eu não estou falando do ponto de vista pessoal nem político. Estou falando como advogado e que até eventualmente fui professor de direito constitucional. Nós não podemos destruir a Constituição. Quem defende a Constituição é quem quer a democracia no país. A regra é clara. A regra é bem clara nesse aspecto. Agora, Ney, a gente está falando das jurisprudências que existem e é nela que o presidente Jair Bolsonaro também se baseou para anunciar esse indulto na noite de ontem, numa live que teve só esse... Foi o único assunto da live, né? E ele disse, vou falar sem comentar, mas vou ler trechos para justificar. E foi isso que ele fez ontem à noite. Mas você fala no detalhe do ministro Alexandre de Moraes. Ele que deu o voto favorável à manutenção do indulto na época, a Michel Temer. Mas ele tem um detalhe também nesse processo que ele foi indicado para o Supremo também pelo ex-presidente Michel Temer, não é isso? É, você lembrou que a sua memória é boa. Eu lembrei disso, sabe? E hoje você veja, ele atendeu um amigo e hoje está nessa situação. Ney, e aí já teve uma reação também do Congresso, né? Nós vimos ontem o presidente do Senado, o ministro, o senador Pacheco também, emitiram a nota, deu declarações nas redes sociais também, validando aí, dizendo que a posição do presidente não seria questionada. É, eu acho que não é uma questão política. Você pode gostar de Bolsonaro. Ele fez, a meu ver, Virginia, uma posição ponderada. A posição do Senado Federal é uma posição de equilíbrio. A Câmara é mais convulsionada, muitas emoções, etc. Mas o senador precisa ter equilíbrio. E o Pacheco teve equilíbrio. A gente sabe que ele não é co-regionário de Bolsonaro. Mas não era por isso que ele ia agora incendiar o país, colocar o país no risco até de uma medida de emergência, ou de um estado de sítio, quando realmente o presidente tem competência para baixar esse decreto. E há mais. Sim. Não, vá, vá. Depois eu vou trazer outro item. Na Constituição, há uma possibilidade do decreto legislativo, que é o próprio legislativo suspender um decreto presidencial. Mas nesse caso de indústria, não cabe decreto legislativo. Não cabe. É absolutamente inconstitucional. Ney, ainda sobre Bolsonaro, Senado, Supremo Tribunal Federal. Eu tive a informação que naquela semana de turbulência, se encontra um candidato ao governo do RN ou não. Um dos nomes que surgiram, que naquele momento, foi o do próprio ex-ministro Rogério Marinho, para ser candidato ao governo. E aí, nessas conversas políticas, ele teria dito, não, vou conversar com o presidente Jair Bolsonaro sobre essa mudança, a estratégia de sair do Senado para disputar o governo do Rio Grande do Norte. E ele teria ouvido do presidente da República que não, que o lugar dele, na opinião do presidente, era disputar uma cadeira do Senado. E aí começaram-se as especulações na estratégia do presidente Bolsonaro de montar uma bancada forte em 2023 no Senado, para que ele também tivesse, fosse uma espécie de fortaleza dele política, com a mira do Supremo Tribunal Federal. Você acredita aí num Senado forte em 2023, nas mãos de Bolsonaro, para que ele possa enfrentar essa guerra que ele decretou com o Supremo? Olha, em primeiro lugar que Bolsonaro está preocupado em se fortalecer no Senado, está com pessoas sectárias que sigam sua orientação. Por quê? Porque o Senado é quem pode enfrentar o Supremo. Impeachment, por exemplo, contra o ministro do Supremo, só nasce no Senado, não pode ser na Câmara. Então, o Senado é muito importante nessa estratégia do presidente Bolsonaro. Agora, se ele vai se fortalecer ou não, é uma indagação que só as urnas vão responder. O país, de uma maneira geral, tem uma tendência ao equilíbrio. O Brasil, por mais que existam essas crises, no final, prevalece sempre posições medianas, posições de centro, nem tanto ao mar, nem tanto ao peixe. Senadores que não demonizem Bolsonaro, mas que também não baixem a cabeça a Bolsonaro, ou a quer que seja. Porque o Senado tem que ser uma casa de equilíbrio. Como é que você acha que vai ser essa sexta-feira, após a graça de ontem, no Brasil? Olha, eu estou esperando com muita expectativa. Uma posição altiva seria o Alexandre Moraes reconhecer que votou assim e passar a discutir a matéria só sobre o ângulo da manutenção da ineligibilidade do mandato. Não sei se ele fará isso. Por outro lado, o presidente vai certamente encaminhar ao Supremo questionamentos se, porventura, houver uma decisão contrária ao ato que ele aditou. É uma sexta-feira de expectativa e um final de semana maior ainda. É verdade. Ney, agora falando também da questão do futuro, de apoio a Bolsonaro, uma decisão foi colocada, publicada essa semana, pela Assembleia de Deus, que é a igreja mais tradicional, digamos assim, evangélica do Brasil, se colocando mesmo ao apoio da candidatura de Bolsonaro. O que isso significa agora, nesse momento, assim, pré-eleição? Olha, ninguém pode negar, é um apoio de peso, né? É um apoio de peso, está dentro das regras e no jogo. Os dirigentes da igreja resolveram tomar essa posição. E há que se acentuar que o eleitorado evangélico cresceu muito no Brasil. Em 2018 era 20%, hoje é 30%. Então, é uma categoria respeitada e cujas posições certamente influirão nos resultados eleitorais. Você acha que pode vir uma reação da igreja católica, Ney, do outro lado ou não? Eu fico perguntando a você, se fosse a igreja católica que tivesse anunciado um apoio a uma candidatura nesse momento, como estaria esse país? Olha, eu acho que a linha da igreja católica, da CNBB, é mais de exortar os fiéis, de publicar manifestos, de tomar posições em casos concretos. Eu não lembro da igreja católica ter assumido assim em defesa de candidato A, B ou C. Você veja que uma pessoa muito ligada à igreja católica, ligada mesmo, era Marco Patiel, mas ele nunca recebeu o apoio explícito da igreja católica. Podia ter o padre aqui e acolá, porque esse é o estilo da igreja católica, que a gente deve respeitar. Mas só uma ressalva que a Assembleia de Deus não corresponde a todos os evangélicos. É apenas uma igreja mais tradicional. Existem diversas igrejas aí, denominações. Agora, enquanto isso, Lula está chamando os jovens para tirarem título de eleitor. Ou seja, enquanto existe um lado de Bolsonaro recebendo de uma igreja extremamente conservadora, Lula está pedindo o apoio dos jovens. Seriam táticas extremamente antagônicas? Como seria essa conquista de Lula aí com os jovens? Olha, eu acho, particularmente, independente da palavra de Lula, muito importante convocar os jovens. O jovem que tem o título de eleitor, que questiona tanto, que tem um futuro incerto, que quer fazer uma faculdade e, às vezes, não tem recursos nem para se manter, mesmo se a faculdade for pública, o jovem tem que participar. Ele tem que dar a sua presença e cobrar depois. Por isso que eu acho a própria justiça eleitoral está também, através de publicidade, arregimentando a juventude para tirar o título de eleitor. Eu acho isso uma mensagem muito importante, muito positiva, e o jovem é quem vai construir realmente o futuro do Brasil. E lembrando a todos eles que o prazo é até 6 de maio para você tirar o seu título de eleitor para aqueles que querem votar nas eleições de outubro. Podem votar também aqueles que completaram... O meu neto... Você já tem neto votando, Ney? O meu neto... O meu neto completou 16 anos, tirou o título no outro dia, né? Olha aí! Parece que gosta de política. Não tem a quem puxar, né? Incentivo não vai faltar para o seu neto. Um abraço para ele. Deve estar nos ouvindo. Já está com o título em casa. Ah, que bom. Ney, então a gente lembra também... Abre essa janelinha aí, porque realmente é uma luta da justiça eleitoral que é aumentar, incentivar os jovens aí a desde cedo exercer o direito, o consciente, né? E esse processo está em curso em todo o Brasil. Ney Lopes, vamos falar um pouquinho aqui da questão local. Temos um candidato, né? Temos Papa, né? Temos um candidato depois das idas e vindas, Fábio Dantas, ex-governador do estado do Rio Grande do Norte, foi governador na gestão Robson Faria e foi o nome escolhido pela oposição para enfrentar a pré-candidata Fátima Bezerra neste momento. O que é que você achou do nome de Fábio, Ney? Olha, eu acho um nome respeitado. Ele é um político presente na cena política do estado. Não há nada que desabone que a oposição demorou, mas, afinal, lançou um candidato. Fábio vai enfrentar dificuldades, que é a divisão do próprio bloco oposicionista. Mas o mais importante que eu acho, e se conselho fosse bom, seria vendido, logo eu não tenho que dar conselho a ninguém, mas, se o conselho desse a ele, era um discurso mais propositivo e menos agressivo com relação aos adversários. Hoje, o cidadão não está preocupado, se não, com a sobrevivência sua, da família, com o seu bolso, com o seu salário. É preciso, em gerais, como enfrentar a questão do déficit público no Rio Grande do Norte. E, dessa maneira, encontrar caminhos com projetos, com ideias que gerem emprego, que deem maior segurança, que melhorem a saúde, que melhorem a educação. Tudo isso sem fantasia, sem mentiras, mas discurso propositivo. Até agora, o candidato Fábio Dantas ficou muito... Também foram momentos de emoção e de muita turbulência no lançamento, mas eu acredito que ele vai partir para essa opção. Quanto à Fátima, ela cabe defender o que ela fez. O discurso de Fátima é a defesa do seu próprio governo. Colocadas essas duas opções, existem outras alternativas que dificilmente vingarão, mas tudo pode acontecer. Ainda se acredita e se aguarda um posicionamento do senador Stibson Valentim nesse processo. Inclusive, o nome dele estaria sendo... estaria acontecendo uma torcida atrás do nome de Stibson, porque a entrada dele no processo poderia garantir um segundo turno das eleições. Você vê por aí também? Olha, vejo, vejo. O senador Stibson tem demonstrado uma presença eleitoral, ninguém pode dizer cá. Ele dá entrevista, diz que não se decidiu, mas só em dizer que não se decidiu é porque pode se decidir. porque se ele não quisesse ele diria eu não sou candidato. E se o Stibson entrar complica, mas no final vai ajudar quem? Fátima, porque a divisão maior dos votos será mais no bloco da oposição do que no bloco homogêneo do governo. Mas, isso é um quadro que a gente diz hoje, na evolução do Sábio, tudo pode acontecer. Você acha que Stibson conseguiria essa conquista partidária, que Fábio Dantas está tendo essa dificuldade? Será que Stibson teria? Porque eu também vejo às vezes Stibson muito agressivo, ataca daqui, ataca de lá. Será que ele ia conseguir fazer um conglomerado de partidos para ele? Ou ele vai para uma candidatura do eu sozinho? Eu sozinho, eu acho que é o eu sozinho. É o estilo dele, né? É do eu sozinho. E foi no eu sozinho que ele se elegeu o senador. Eu acho que a entrada de Stibson não vai agregar propostas, não. pelo contrário, ele vai ter até linguagem agressiva, que é o estilo dele. Agora, vai dar uma oportunidade ao eleitor irresignado com essas composições, com essas uniões, com a falta de regras mais definidas dos candidatos, vai dar uma oportunidade ao eleitor de carrear o voto para ele. Se será suficiente ou não, eu não sei, mas é um elemento novo no processo. O Alberto tem uma pergunta para a Ney aqui no nosso chat. Se você também tem perguntas, manda para a gente aqui, youtube.com barra Jovem Pan News Natal. Ele pergunta, Ney Lopes, como é que Lula vai conseguir tirar mais de 10 milhões de votos em 2018 para o presidente Bolsonaro? Olha, tirar 10 milhões de votos para o presidente Bolsonaro? Do presidente Bolsonaro, Lula não tirará votos do presidente Bolsonaro, é dificilmente o eleitor que vota em Lula vem de Bolsonaro. Lula pode tirar votos desses candidatos alternativos, de Ciro, etc. O voto de Lula é um voto que pode vir dos seus adeptos, da classe média indefinida, mas o bloco de Bolsonaro é um bloco homogêneo e da forma que não segue para Lula, também não segue o bolsonarista não vota em Lula e vice-versa também é verdade. Esse indulto concedido pelo presidente Bolsonaro pode ter reflexos eleitorais? Na sua opinião, não só na questão da estabilidade democrática, mas reflexos políticos e eleitorais para Bolsonaro? Olha, esse decreto, Virgínia, ele alimenta um fator que é muito importante para Bolsonaro, que são os fanáticos dele, o bloco de apoiadores radicais dele. Ele cada vez torna esse bloco mais homogêneo. Ele faz essas coisas na linha de Trump, né? Você veja que Trump ao apagar das luzes fez um decreto semelhante, indultando, como eu disse, mais de 70 colegionários dele. então isso tudo é orientado. Então eu acho que a intenção dele é se fortalecer no grupo e com relação ao voto independente, eu não acho que esse fato influa, salvo se houvesse uma notória ilegalidade, mas eu não enxergo a possibilidade de ilegalidade nem incondicionalidade. E Bolsonaro podia fazer esse indulto? podia. Agora, se ele será útil no processo eleitoral, só o futuro dirá. Neio, você considera esse indulto uma derrota ao STF? Já que mostra que por mais que o STF condene, questione a última... Foram 10 votos a 1, né? Exato. A última palavra vai ser, então, do presidente, mesmo que o STF condene e faça o que quiser. olha, a cabeça do advogado é diferente, naturalmente, da cabeça da pessoa do leigo, né? É como o médico, né? Tem uma dor que você sente, mostra o médico, o médico diz, vai internar. Aí você acha, não, é uma besteirinha, só uma dorzinha, mas ele já viu o que podia acontecer. O que ocorre é que o Bolsonaro tomou uma atitude de usar um decreto quando o Supremo, ao condenar o Daniel Silveira ou qualquer outro, ele sabe que corria o risco de um indulto, porque o indulto do Brasil não está na Constituição, sobretudo nesse caso que estava politicamente tão radicalizado. Quer dizer, o Supremo correu o risco e o fato de Daniel Silveira ser indultado, eu não vejo como desmoralização do Supremo. O Supremo acho que se não politizar o caso vai dizer que o nosso entendimento foi esse. Mas o presidente quis indultar, nós vamos respeitar a decisão da Constituição que permite esse ato. Isso é... Olha, existe na Constituição, na teoria constitucional, uma teoria que se chama freios e contrapesos. O que é isso? Ora o judiciário julga, ora o judiciário executa, ora o legislativo julga, ora executa, ora o executivo julga e vice-versa. São o entrelaçamento dos poderes nas suas competências para manter o equilíbrio. Então, por exemplo, ministro do Supremo, quem nomeia o Supremo não é o executivo. Então, você vê que no caso do indulto, quem julga é o judiciário, quem pode dar indulto é o executivo. isso é a teoria dos freios e contrapesos, que dão um equilíbrio constitucional para evitar choques e convulsões sociais. Isso é uma coisa difícil de ser entendida por uma pessoa que não tenha simpatia pelo jeitão do Daniel Silveira, aquele jeitão de... de... assim, muito agressivo, pelo que ele fez, que, inegavelmente, foram atos de violência, como o ministro Mendonça, né, que, embora o tenha condenado, mas reconheceu que havia violência. Então, esse fato, esses fatos devem ser ponderados. Nunca no sentido de dizer que o Supremo foi demoralizado. Não, não foi demoralizado, porque, se prevalecer, como eu acho que vai prevalecer, a vitória da Constituição. e se o país absorver, a vitória será do país, porque, se entrar em crise, você pode correr para uma instabilidade social e, daqui a pouco, o governo, ao invés de indutar, pedir um estado de sítio, que é muito pior. Aí é pior. Aí põe em risco as liberdades, aí põe em risco a eleição. Por isso que precisa muito equilíbrio, não puxar a corda para ver se a gente chega em 2 de outubro e decide com liberdade o futuro do Brasil. Você acha que o ex-presidente Lula entra nessa discussão ou ele vai ficar assistindo e outros interlocutores falando por ele? Mas ele próprio, você acha que ele entra, deve entrar ou não? A minha expectativa, Dijina, é o seguinte, ele vai entrar para atender à exigência da ala radical. Mas a minha impressão é que entrará muito moderadamente, admitindo até, dizendo que é contra, que não devia adotar mais a Constituição. Ele vai querer dar uma a Deus ou está o diabo? Ou seja, agradar um lado e agradar outro. Porque é o estilo que ele tem usado a partir da composição da chapa em que ele colocou o conservador como álquipe. Então, eu acho que é mais em função da experiência até do presidente Lula, eu acho que ele não vai radicalizar isso, não. Porque ele sabe que todos têm a perder, principalmente ele. Ney, domingo, o nosso tempo aqui está meio no limite, mas domingo é definição de eleição também lá na França. Qual é a sua análise? Vai dar a Macron ou a Lepin? Lepin? A minha análise e a minha torcida é que dê Macron. A Lepin é uma mulher obstinada, mas completamente alucinada nas propostas dela. É uma mulher que começa querendo destruir a União Europeia. Não é por ser direitista. Há muitos direitistas que têm posições conservadoras, mas que aceitam o diálogo. Ela não é. Uma meta de Lepin é acabar a União Europeia. Se você acabar o Parlamento Europeu, eu conheci, eu ia muito ao Parlamento Europeu quando fui presidente do Parlamento Latino-Americano. Há uma contribuição muito grande à democracia dada pela União Europeia. E Macron tem mais equilíbrio, por mais que se ache ele arrogante e tal, mas ele tem mais equilíbrio. E tanto isso é verdade que as pesquisas estão dando claramente a vitória dele. E eu espero que realmente ele ganhe a eleição, porque é melhor para o Ocidente e é melhor para a França. Vamos encerrar com um assuntozinho light, só para ouvir sua opinião. Hoje, descobrimento do Brasil e aquela polêmica, sempre que chega 22 de abril, a gente lembra, o Brasil foi descoberto aqui por todos, Ney. Você mantém essa tese, mantém a tese, estuda sobre isso. Eu sei que você gosta também um pouco de história e dessa polêmica que envolve que envolve aqui o nosso Estado, o descobrimento do nosso país e o nosso país. Olha, eu cheguei como deputado federal a fazer vários discursos na Câmara, os baianos não gostavam, mas eu fazia, defendendo as teses do nosso escritor e historiador Lenine Pinto. Lenine Pinto tem provas contundentes, divulgadas em livros, totalmente irracionais de que o Brasil foi descoberto em touros dois anos antes de 1500. Por quê? Porque os navios portugueses não poderiam jamais se dirigirem a Porto Seguro porque o ponto mais próximo de Portugal na América do Sul era o Brasil, 5 mil quilômetros via marítima e os ventos teriam que dar uma curva. Quando chegassem perto do Rio Grande do Sul dava uma curva para levar para a Bahia. Isso não acontece. De forma que depois Pero vai de caminha ao escrever a carta, a famosa carta de caminha, ele descreve um monte que foi enxergado na chegada à costa que é tipicamente o Pico do Cabo G. Pela descrição é o Pico do Cabo G. Não é o Monte Pascoal. Até pela vegetação que ele descreve ao redor. Então, todos esses dados demonstram que as caravelas se dirigiram naturalmente a touros. E essa história de que Cabral chegou em 1500, ele pode ter chegado em 1500 até na Bahia, mas dois anos antes o Brasil já tinha sido descoberto. Lenine Pinto mostrou isso. E eu acho, sabe o quê? Sabe quem é um entusiasta sempre que se encontra comigo defendo essa ideia e era muito amigo de Lenine Pinto? Alexandre Garcia, aquele jornalista que foi da Globo. Ele é um defensor total dessa tese. Um dia desse que me encontrei com ele, ele disse, como é? Quando é que vocês vão assumir que lá é que o Brasil começou? Eu acho que o governo deveria assumir, sabe, na linha turística, venha conhecer a verdade sobre isso. Mesmo que crie uma polêmica com a Bahia, não tem problema. Quem quiser vai lá e quem quiser vem aqui e entrar na polêmica até que é culpa do turismo. Não é não, Lenine? Lauro já deu a solução. A Carajé já deu a solução, a Carajé contra a Tapioca. E é um motivo, além de ser histórico, gera turismo. interesse turístico. Eu acho... E naquela área que está em pleno desenvolvimento, aquela área ali de touros, do marco zero. Eu acho que o Brasil foi descoberto no marco zero. É que tem até uma placa aqui em touros. De forma que eu acho... Pelo seguinte, é a coisa mais sensata, como dizia Lenine. As caravelas eram movidas a ventos. E como é que os ventos iam dar uma curva para levar para a Bahia? Viam direto para cá, que é o ponto mais próximo de Portugal. E hoje é o dia do descobrimento. Pois é. Nem as considerações finais desta sexta-feira, dia 22 de abril. Olha, eu agradeço aqui a ajuda de vocês a nossa conversa. Eu acho que a gente ajudou a esclarecer alguns pontos, sobretudo sobre esse caso controvertido de Bolsonaro, com o deputado Daniel Silveira. são opiniões que, de minha parte, nasceram de minhas convicções jurídicas. eu sempre digo que o governo, às vezes, exacerba e a gente sempre apela ao bom senso, porque a política tem que ser feita dessa forma, sobretudo depois da gente tornar-se experiente. Eu, mais moço, talvez não fosse assim, mas hoje eu sou, porque eu sei que a experiência recomenda que não se deve tentar convulsionar, porque o resultado é sempre negativo. Eu quero registrar aqui o lançamento do livro do prefeito Álvaro Dias. Eu, infelizmente, estava em Corrainova, não pude ir, mas é um livro que ele conta na episódio da sua vida e é um governante que já começa a prestar contas ao seu povo mesmo antes de terminar o mandato. Eu, portanto, cumprimento o prefeito Álvaro Dias pela ideia que teve no lançamento desse livro. Quanto à terceira via, está sepultada, não tem mais nem o que falar, a ressurreição é muito difícil, e agora é começar realmente o processo eleitoral. Bom dia a todos e muito obrigado. Bom dia, e o bom de conversar com o Ney é que ele nos ajudou a entender muito bem esse processo nessa visão jurídica. Ele que é advogado. Ney, um abraço, bom dia para você, boa sexta, essa sexta imprensadinha, mas a gente é aqui informando aos nossos ouvintes. Ótimo final de semana, Ney. Oito horas e quarenta e nove minutos. Repita. Oito horas e quarenta e nove.